E deixa de solurar pra quê? Pra soltar Oh, oh Deixa lá a dramaticora de um tempo pesado Pode embarcar! Pode embarcar! Pode embarcar do outro de todos os frutos Pode embarcar do outro de todos os frutos Pode embarcar! Pode embarcar do outro de todos os frutos Pode embarcar! Vem mergulhar Vem mergulhar nessas sombras Então, meu amado é paixão Meninas fascistas O atleta consagrado Quem é? Quem é? E o cabaneiro da paz Eu quero ouvir, eu quero ouvir Pisa forte, grande rio, bora Desembarquei Pisa Desembarquei Pai nesse mar Esse mar de alegrinha Pai esse mar de alegrinha Aéén se viu, eu vou salvar Vem que vem, vem pra cinema da iô-iô Pai nesse mar de alegrinha Obrigado.